Tô doido pra pegar um corre. Então tchau, mano. Também te amo. Ela falou, então tchau, mano. E eu falei também, tchau, mano. Agora cada um escuta o que quer, de coração certo. Eu vou lá no Bolognese, porque aquele sim me ama. Socorro, socorro, tira de mim! Tira de mim aqui, socorro, tira! Tira, bague, tira, bague! Tira, bague! Tira, tira, Loroza, aqui, tira, tira, tira! Ai, tira! Ai, tira, tira! Poema? Qual foi, Noia? Qual foi? Eu fui pegar uma caixa lá, que eu tinha que pegar a caixa, eu cheguei lá, o lugar era estranho. Aí tinha uma voz estranha e tinha um símbolo estranho. Aí tinha uma caixa que se debatia, fazia barulho estranho. Eu achei muito estranho e perigoso. E vim pra cá. Aí você achou uma boa compartilhar o perigo com a gente? Obrigada. Eu não podia arriscar. Eu não podia arriscar. Vai que eu fosse parado numa blitz aí, descobrisse que tava levando algo estranho, tipo uma capibara. Peraí, mano, que bag é essa? Capibara? A minha bag cabe três pizzas e um reflígio. Ah, vai. Cuidado, cuidado, cuidado. Vou resolver isso aí. Cuidado, cuidado. Ah, Noia. Por favor, mano, por favor. Aqui, ó. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. Ó. Uou. Não aconteceu nada, tá vendo? Uou. Ah, vai. Vai, Noia. Menos, meu. Menos. Uou. O que você acha que tem aí, Llorona? Isso aqui tá com cara de ser... Uma caixa, né? Mas dentro pode ter uma bomba. Uma bomba? Se tiver uma bomba, pode se não ter aqui agora. Hã? Calma. Calma, respira. É, pra mim tá com cara de ter um duende de garrafa. Quê? Um duende de garrafa. Vocês não sabem aqueles duendes que a gente compra lá em São Miguel da Letras? Se você não der comida pra ele, ele acaba com a sua vida. O nome disso é filho. Filho. E, Noia, relaxa. Você não acha que, sei lá, tava passando uma lombada, aí mexeu, balançou tudo. Não é culpa, não. Noia, menos, tá, mano? Relaxa. É? Relaxa, fica tranquilo. Mesmo porque, se for uma bomba, vai explodir daqui a pouco só, né? Valeu, Noia. Ei, vocês vão me deixar aqui sozinho? Você não tá sozinho, você tá com um duende, irmão. E o duende pode estar com uma bomba. É coisa da sua cabeça, Noia. Não tem nada, né? O que vai ter? É só uma caixa. Ai, vai doende. Ei, Lola, se tem alguém que vai saber, é a Hermelinda. Ela é dona disso aqui. Olha quantas caixas tem aqui. Ela já foi motogrill, estoquista profissional. É óbvio que ela vai saber, né? Com certeza. Eu não faço a menor ideia do que tem aqui dentro. Deixa o Noia gastar essa saliva toda. No meu ouvido, né? Você não faz a mínima ideia, nada, nadinha. Olha, pelo peso, pelo tamanho, pelo cheiro, essa caixa tem os três pontos que tu vai perder no aplicativo. Se tu não vai fazer a entrega para o cliente agora, bora, bora que o cliente está esperando. Não faz isso, não faz isso, não. A caixa não vai lá, oi. Pega que o filho é teu. Ela tem razão, Noia. Entrega logo, se livra logo dessa caixa. Mas e se for perigoso, Cleide? Não é perigoso, não. Bora, tá na hora de trabalhar, né, crianças? Vamos, 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 bora. Bora, vamos, bora. Ai, mexeu, mexeu, mexeu. Vocês viram? Não. Não. Eu não sou louco. Para. Eu não sou louco. Ô, Noia, calma. Calma, porra. A gente já achava você louco antes da história dessa caixa. Mano, certeza que é um duende que tem aí dentro. E ele, inclusive, é claustrofóspico, porque ele está querendo dar a área.